O que é isso? Você vai me ajudar a fazer isso O que é isso? Que coisa é isso? O que é isso? Oi, o que é isso? Diga aí, se tu queres entrar comigo Meu amor, não quero andar contigo Óbvio que eu quero andar contigo Liga Oi, tudo que é? Sou esse o nome da Rock Oficial Dish A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL